Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Manifaco E cara, saca só o que eu vou mostrar pra vocês hoje Se você já achou esse negócio aqui muito legal Não esquece de já deixar o seu gostei Cara, o like de vocês aí no vídeo ajuda muito pra que o YouTube possa divulgar o meu canal Ainda mais eu que tô começando agora no YouTube Então, dá o like de vocês aí logo agora Rapaz, clica aí no gostei pra poder ajudar o canal a crescer Porque hoje a gente vai fazer o unboxing desse produto aqui Pra quem não conhece, isso daqui é uma machete Machete é o que? É uma faca que tem uma pretuberância Um peso maior aqui que deixa ela aparecendo com um machado E também acaba esse peso aqui dando uma função a mais pra essa faca E essa faca aqui não é minha Eu peguei ela emprestada com o coordenador Jefferson Ele me emprestou pra mim poder fazer o review Ele ganhou essa machete aqui na cerimônia de investidura de líder Aqui em cima aqui, olha pra cima Tá vendo? Apareceu um card aqui em cima Esse daqui é o vídeo da investidura de líder Que eu já fiz, já tá aí no canal Então clica aí pra ver quando o vídeo terminar Se você clicar lá em cima que vai abrir o vídeo pra você conseguir ver Então o que a gente vai fazer aqui é abrir Eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou dar nota Pra as minhas primeiras impressões pra esse produto Esse vai ser um unboxing bem fácil porque já tá aberto aqui ó Eles abriram pra poder escrever o nome do Jefferson aqui na faca Então o que eu vou fazer aqui é tirar pra mostrar pra vocês Essa faca aqui que realmente é uma faca pauleira Olha só isso cara Deixa eu ver Aqui né, aqui temos o que aqui atrás Ah, olha só Tem a faca e aqui atrás também tem a bainha Vamos tirar a bainha pra gente dar uma olhada nela também Aqui não tem mais nada, olha só Esse aqui é o nome da faca Ela é uma machete da Mormai Também chamada de Ruber Tá, o nome dela é Ruber Ela é feita de aço inox 420 Dureza de 52-54 O cabo é de borracha E é full tang Ah, e também tem uma serra aqui em cima E mais alguma coisinha aqui que eu já vou mostrar pra vocês E é isso Aqui não tem manual de instruções E a embalagem é só essa Então Não preciso mais de você Vamos ver o que a gente tem aqui Olha, a primeira impressão que eu tenho É que ela não é tão pesada como eu imaginei que fosse Ela não é leve, nem um pouco leve na verdade Mas ela é mais leve do que eu imaginei Aqui tem uma inscrição Que é o nome do Jefferson Tá, mas esse daqui não vem de fábrica E basicamente é isso Nossa, o cabo dela é muito confortável Por exemplo, aquela faca que eu já fiz o review A FE36 da Mundial O cabo dela não é nem um pouco confortável Eu precisei de colocar bastante borracha Pra não continuar usando ele Esse daqui é muito confortável E ele não é muito pequeno Também tem aqui um passador de lenha Pra você fazer o seu fiel Como a embalagem já disse Aqui é full tang Apesar de não dar pra ver a lâmina passando aqui dentro A lâmina passa por todo o cabo E você não vai ter problemas de quebrar O que a gente tem aqui é a lâmina em si Que, vamos ver se tá afiada Tá bem afiada, cara Vamos testar daqui a pouco A gente tem esse buraco aqui Que se alguém souber pra que serve Escreva aí nos comentários Porque eu não sei E aqui atrás a gente tem uma foice Essa faca aqui é uma faca que foi feita basicamente Pra gente usá-la em selva Então como que funciona? Você utiliza essa parte da lâmina Pra poder fazer os cortes normal Fazer seu abrigo e tudo mais E aqui em cima você utiliza pra abrir picadas Então se você tá andando no meio da mata Você vai fazendo assim, ó E cortando o mato que tá na sua frente Os galhos pequenos Utilizando essa lâmina Essa lâmina aqui não tá tão afiada Mas ainda assim ela tem corte Se a gente puder dar uma afiada nela Vai ficar melhor Mas ela tá cortando Dá pra sentir aqui no dedo E esse negócio aqui Dá a tal da força Pra se transformar numa machete E não numa faca comum Então esse peso aqui Na hora que você aplica Faz toda a diferença Quando você vai bater na madeira Esse peso aqui, ó Te dá muito mais força pra cortar E você vai se esforçar bem menos Porque você vai ter uma alavanca, né? Quanto mais longe E mais pesado Você vai se esforçar menos Pra cortar a madeira Sobre a lâmina Eu tenho mais algumas considerações Que é o fato de que A serrinha dela não veio afiada A gente tem aqui em cima Uma serrinha Que foi feita pra cortar madeira É como se fosse aquela serrinha Que tem nos Vitorinox Que você corta mesmo madeira Corta madeira grossa E ela é feita exatamente pra isso Só que ela não veio afiada E essa serrinha não é muito fácil de afiar Eu até sei como funciona Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Ensinando a afiar esse tipo de serrinha aqui, ó Peçam aí nos comentários Que mais pra frente Quem sabe eu passe um vídeo pra vocês Fora isso A lâmina dela parece estar bem cortante Vamos tentar cortar um papel aqui Pra ver o que que dá Peguei aqui um papel Vamos ver se ela veio bem afiada de fábrica Ó É, cara Assim, não tá cega Cega, não Mas Não tá a ponta de navalha, não Não chega perto disso Eu achei que viria um pouco mais afiada Mas olha só Essa lâmina aqui Ela não foi feita pra isso Se você tem um canivete, por exemplo O canivete Ele tem o intuito de ser bem afiado Mas Uma lâmina dessa Foi feita pra cortar madeira bruta Então Ela precisa ter um bom fio Mas não o suficiente Pra cortar um papel É claro que Poderia ter vindo um pouco melhor Tá, mas eu acredito que Isso daqui não vai impedir Nem um pouquinho de cortar madeira E também dá pra afiar, né É claro Eu não vejo muita Muita desvantagem Uma lâmina não vira afiada A gente afia em casa Com muita facilidade Beleza Vamos deixar a lâmina aqui de lado Um pouquinho Vamos dar uma olhada Na bainha dela Vou aprender junto com vocês aqui Como é que funciona essa bainha Olha só É uma bainha que parece ser de nylon Pelo que eu estou percebendo aqui Uma bainha comum de facas Não é tão resistente E também Ela não tem muito suporte Pra você montar o seu kit de sobrevivência aqui Então é uma bainha mais Pra você carregar somente a lâmina Só isso E como tem essa Essa coisa enorme aqui Na frente da faca Você tem que fazer ela De um jeito diferente Não dá só pra enfiar, né Então tem esse zíper aqui, ó Aí a gente vai E coloca na lâmina E o legal é que aqui dentro Não é o mesmo material Que tá aqui do lado de fora É um negócio bem mais rígido Que fica aqui dentro Que protege Pra que a lâmina Não corte a bainha Então isso é bem legal Se você utilizar a bainha Somente pra guardar a faca Vai realmente durar muito tempo Você não pode começar A pendurar kit de sobrevivência aqui Porque não vai aguentar Eu já fiz isso em umas bainhas desse tipo E as bainhas se destruíram Não mais funcionaram Vamos ver como é que fica aqui dentro Vou colocar Aí a gente fecha aqui Prende na perna Aqui tem uma desvantagem Bem grotesca Olha só Tem essa parada aqui Que parece que Como eu falei Essa é uma lâmina mais de selva De a gente pegar e cortar Madeira E cortar Aplificada no meio da mata E acabou vindo Essa parada aqui Que é pra você pendurar De todo jeito Deve ser pra colocar no braço Tirar assim Não sei Não entendi muito bem O que que é isso Ah deve ser Tem até regulagem aqui Fica maior Isso É isso mesmo A gente pega Deixa eu tentar colocar aqui Assim Aí você pega a lâmina aqui atrás Você puxa ela pra cá Pega e tira Que saco Vamos lá então Vamos ver se tá certo Ah Tem uma lâmina Aí eu saio e corto ela picada O suporte que ela tem Pra gente colocar no cinto É só esse negocinho aqui Que vocês estão vendo Esse negócio aqui Não vai aguentar não Primeiro porque a faca É muito pesada E é muito Bem simples Esse negócio aqui Então mais você vacilou Porque Isso daqui não vai aguentar Muito tempo não Se você colocar isso aqui No seu cinto Logo logo Vai arrebentar E você vai Deixar a sua faca Cair no chão E vai ficar carregando Na mão depois Só que tem mais um fator Que é um fator muito importante Que é o preço do produto Porque existem muitos produtos Que são muito bons Realmente são bons Só que o preço É tão proibitivo Que quase ninguém Consegue comprar E é isso que eu tenho mostrado Aqui no canal do Manifar Que é mostrar produtos Que são bons Só que não custam tanto Esse produto aqui Eu já vou falar pra vocês Qual é o preço dele Então a gente vai fazer Uma avaliação Será que compensa Com todas essas funcionalidades Com tudo o que Essa faca proporciona A resistência dela E se você comparar Com o preço Vale a pena esse equipamento Bom gente Esse produto aqui Custou R$109 Se você der uma pesquisada Nesse mesmo modelo Aqui no mercado livre Talvez você encontre Ele um pouco mais barato Ou em outros locais Mas ele está nessa faixa De R$100 R$100 e poucos E que tal Será que vale a pena A minha resposta Pra essa pergunta É depende Depende de que pessoa Que você é E o que você vai fazer Eu por exemplo Vejo que não está caro Eu já tenho visto Que esses equipamentos Eles são realmente caros Se você for pesquisar Com umas machetes Dessa aqui De umas outras marcas Por exemplo Da Guerl Cara Vai ser muito mais Do que R$100 Tá Ele é um laço Que não é Assim Um laço Estratosférico Não é Um laço inox Então isso justifica O preço de R$100 R$110 Mas se você é um cara Que vai para acampamento Como eu E você está disposto A gastar um preço Desse por uma faca Vale a pena E provavelmente Você nunca mais Vai precisar De comprar um equipamento Você provavelmente Vai utilizar isso aqui O resto da vida Porque é a FITEME Então o máximo Que pode acontecer É esse cabo quebrar Mas você enrola Uma borracha E ele continua funcionando Mas esse valor De R$110 Se você for um desbravador Por exemplo Talvez não valha a pena Talvez seja melhor Você comprar um facão Um facão que custa R$15 R$20 Para a rotina Lá também vai funcionar Mas isso vai depender De você Se você quer um equipamento Um pouco mais tático E principalmente Se você vai em locais Que precisa abrir picada Isso aqui vai te ajudar Bastante Fora isso Você tem que dizer Se realmente vale a pena A machete Huber Da Mormay Demonstrou ser um equipamento Bem robusto E foi feito Para abrir picadas No meio da mata Então acaba se tornando Um equipamento Um pouco grande Para carregar Num acampamento comum O seu preço Não é tão combinativo Mas mesmo assim É um preço Que vale a pena Para eu ter um produto Tão robusto Tendo em vista Esses fatores E sabendo que a machete Huber Custou R$109 A nota para esse produto Aqui no canal Do Manifaco É Infelizmente galera Eu não vou poder testar Isso aqui brutalmente Cortando madeira Porque esse equipamento Não é meu Eu não quero verificar ele Então fica aqui Só as minhas primeiras impressões Para esse produto Se você quiser comprar Dá uma pesquisada por aí Mormay Patrocina o meu canal Ajuda aí Eu não estou recebendo nada Para mostrar esse produto aqui E Deixe seu gostei Ajuda o canal aí Porque eu sei que eu posso Trazer vídeos bem legais Para vocês Até o próximo vídeo Ah, peraí Calma aí Olha só Do lado aqui Tem dois vídeos Bem legais No canal Que eu já agradei Clique em um deles E assiste Deixe seu gostei No vídeo E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal